Como vai? Seja bem-vindo ao quarto dia de março em nossa leitura da Bíblia nesse ano. Venha dispor total atenção à leitura e ao seu compreendimento da Palavra de Deus hoje. Josué capítulo 1 E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. Nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não tomandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provéde-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entrez a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuírdes. E falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-losês. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, então tornareis a terra da vossa herança. E possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te, e tem bom ânimo. Josué capítulo 2 E Josué, filho de Num, enviou secretamente, de Sitim, dois homens a espiar, dizendo, e de reconhecer a terra, e a Jericó. Foram pois e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os dois homens, e os escondeu, e disse, É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E, antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Por que temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes? O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura, não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá três dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, ataras este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherais em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles dois homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecerá. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué capítulo 3 Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu, ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja contudo, entre vós e ela, uma distância de dois mil covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual havês de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca da aliança, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos eteus, e aos eveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuzeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima, pararão amontoadas. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes à arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Chegamos ao final do que nos foi proposto hoje. Não se esqueça de assistir ao nosso devocional quanto a essa palavra. Ele está aí na tela. Nos vemos lá!